Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Você ainda não é inscrito? Se inscreva, deixe seu like, comente no vídeo, clique no sininho e receba as notificações. O ano 2010, parece que todo o vídeo que a gente faz do Marlos cai nessa exata data, sim. Foi a época que eles mais viveram intensamente, tudo que viveram. Então, março 2010, dia 14. Ele estava fazendo 30 anos e os fãs fizeram uma comemoração pra ele em Maceió, quando ele completou 30 anos. Ele estava passando o aniversário longe da Paulinha Abelha, né? Ele havia saído da banda Calcinha Preta, eles estavam começando a fazer carreira solo, Paulinha e Marlos. E aí, ela estava em Itabaiana, ela ainda não havia saído da banda Calcinha Preta e ele já, né? Então, depois teve toda aquela situação dos dois, né? E depois eles retornam e aí eles começam a fazer a dupla, Paulinha e Marlos. E aí fizeram o aniversário dele em 2010. Ele disse no vídeo que ele estava de férias. Ele não gosta de comemoração de aniversário. Ele fala que todo mundo sabe o porquê. Porque ele tem momentos tristes, são motivos pessoais de que ele não gosta de comemorar aniversário. Mas como foram os fãs que fizeram o aniversário dele, cantaram os parabéns pra ele. E aí ele fala também em um vídeo, pessoal, que a Paulinha Abelha dá conta de dar o telefone dele pro Brasil inteiro. Então, o telefone dele não para de tocar. Ele diz que não gosta de comemorar aniversário. Ele diz que são momentos, motivos tristes. A maioria que a gente fala aqui é dessa época de 2010, realmente. Foi quando fizeram a dupla Paulinha e Marlos. Será porque Marlos, lá em 2010, disse que não gosta de comemoração de aniversário por motivos pessoais? Será que por conta que ele não tem a mãe? Alguém sabe, pessoal, por que Marlos não gosta de comemorar o aniversário? Bom, esse ano de 2022, ele fechou durante o aniversário dele e ele comemorou com os fãs. Então, hoje pode ser que seja um pouco diferente, né, gente? Esse não gostar de comemorar aniversário, né? Então, hoje pode ser um pouco diferente. Vou colocar o vídeo aqui para vocês terem uma ideia do que Marlos está falando. Marlos, Marlos, Marlos! Vamos apagar as velas. Oi, apagar as velas. Alô, Paulinha. Está aí trabalhando, né? Seu marido aqui descansando. Mas foi bom, essas férias foram boas para mim. Está sendo boa ainda, né? Não está boa. Será que eu não pare de tocar? Porque vocês saem dando número para todo mundo aí. Brasil todo. Obrigado, eu sei que você tem parte disso aqui também. Eu não gosto muito do aniversário, todo mundo sabe. Eu tenho meus motivos pessoais, motivos meio tristes. Mas, agradeço muito as pessoas que lembram do meu aniversário. Eu agradeço por você também estar aí caminhando ao meu lado nessa vida aí que é tão difícil. Tão complicada, né? Só nós dois sabemos. Um beijo para você. Obrigado. Você está sempre do meu lado. Veja aí o que o Marlos fala no final. Eu agradeço a você por estar correndo comigo aí nessa vida. Que não é fácil. Só nós dois sabemos. Tá aí, pessoal. São muitas coisas, muitos detalhes que, às vezes, eles não falaram, eles não contaram e a gente não sabe. Então, tem muita história por cima disso. Uma coisa que a gente não pode deixar de dizer e de frisar aqui, que eles eram interligados em tudo. Inclusive, nessa situação aqui de aniversário, ela estava em Itabaiana, ele estava de férias, ele fala que ele estava de férias. No final das férias, mas estava de férias. E agradecia a ela que percorria com ele essa situação dos dois, que não era fácil, ele disse aí. Tá aí, pessoal. São muitas histórias de Marlosiana e Paulinha Abelha. Até que chegou 2015, que eles se separaram, mas ficou muita coisa mal resolvida. Depois, eles tentaram voltar novamente. E, infelizmente, em 2022, a gente que é fã, acabou perdendo Paulinha Abelha. Aí, pessoal, são histórias que a vida se encarrega de contar.